Olha que coisinha linda, ó, coralzinho, ó, tá vendo? Ó, ó o tamanho, minúscula, muito lindinho, é um animal que não ataca ninguém, que não faz nada pra ninguém, ó, maravilhosa. Apanhando um pouco do caminho, ó, ela não consegue subir, tadinha, vai, 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 vai que tá quase indo, tá quase indo lá, chegando o mato lá, vai lá, vai lá que você tá indo, tá de olho nas formigas ali, ó. Você vê, é um animal muito, muito bonitinho, cara. Onde é que agora ela se acha, ali?